Paulo, chegando a gente fala de política, é claro, olha só, amanhã o Senado deve votar o requerimento para que o ministro Alexandre de Moraes preste esclarecimentos sobre aquele inquérito das fake news, né Paulo? Espera-se, né? Deve votar, né? A gente nunca sabe o que esperar. Vamos ver se o presidente Rodrigo Pacheco coloca na pauta, né, pra votação. Vamos ver. A iniciativa de ouvir o ministro do STF partiu desse senador. O senador Eduardo Girão, em menos de 24 horas, ele conseguiu as 27 assinaturas necessárias para que o ministro vá ao Senado debater sobre o inquérito das fake news e que envolve o deputado Daniel Silveira. Classificado pelo ministro aposentado Marco Aurélio de Mello de inquérito do fim do mundo, pelas inconstitucionalidades. E lá estavam no requerimento os nomes dos senadores Esperidão Amin e Jorginho Mello. Eu não vi a assinatura do senador Dário Berger. Acionei a assessoria do senador e até agora não obtive resposta sobre a razão dele não ter assinado o requerimento. Pois é, dos três, dois estão se propondo a ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Num tom equilibrado, o senador do Podemos, Girão, expressou que discorda das atividades do deputado, que errou na forma de se expressar. Mas o foco, o foco desse requerimento está nas decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, que podem essas decisões abrir precedentes perigosos para todos os cidadãos. Na verdade, na verdade, já abriu, já abriu. E o Senado demorou. E demorou muito para reagir. Tanto que o poder está... Que um poder está avançando sobre o outro. A gente observa isso. Quando um ambiente de conflito se estabelece, conflito e insegurança. Da Suprema Corte se espera um equilíbrio. E não ataques e ameaças, como vem ocorrendo em profusão por alguns ministros de tendências ideológicas visíveis e de vaidades transbordantes. Mas vai depender da aprovação em plenário nessa terça-feira, agora, amanhã, se entrar em pauta, como a gente falou agora, eu e o Diane. E depois deverá ser validada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que deverá fazer oficialmente o convite ou engavetar. Que também é possível. Esse movimento não deixa de ser um avanço num Senado até aqui omisso e distanciado de suas funções. Que é também fiscalizar o STF. Os togados não podem se sentir intocáveis e inalcançáveis. Passou da hora de dar um freio em determinados ministros em respeito ao Judiciário e a garantias ao País. Os senadores já deveriam há muito tempo conter os avanços de togados, invadindo os limites do bom senso e, principalmente, da Constituição. E isso é fato. Isso é fato. Lamentavelmente, isso é fato diante do desconforto de magistrados e até de ex-colegas de toga, como no caso do ministro aposentado, Marco Aurélio Melo, que conviveu lado a lado com Alexandre de Moraes no STF e expressou na semana passada, a gente até comentou aqui no ND Notícias, temor com as eleições deste ano, porque Moraes estará no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Este senhor aqui. Isso é gravíssimo. Espera-se que se concretize esse requerimento e que os senadores, frente ao ministro, sejam representantes do País e não de seus interesses eleitorais. E lembrando que, dos três senadores, dois assinaram o requerimento, senadores catarinenses, Esperidão Amin e Jorginho Melo. Dário Berger, a assinatura dele não apareceu até agora.